Vamos imaginar que um rapaz, a quem vou chamar Jorge, adora gelados. Todos os dias, depois da escola, o Jorge vai a uma geladeria perto de casa exatamente às 4 horas da tarde, às 16 horas. E porque ele adora gelados, não é um grande fã esperar na fila quando lá chega. É impaciente e quer comer o seu gelado imediatamente. Então, decidiu realizar um estudo onde pretendia determinar a probabilidade de encontrar diferentes tamanhos de fila de espera quando vai à geladaria depois da escola. Para isso, foi registando o número de pessoas que encontrou na fila de espera no decorrer de 50 idas à geladaria. Vou escrever aqui o que ele observou arrumado em duas colunas. Na coluna da esquerda, vamos ter o número de pessoas que estavam na fila. Número de pessoas na fila. Na coluna da direita, vamos ter o número de vezes em que esse número de pessoas foi observado, número de vezes observado, o que no fundo corresponde à frequência absoluta. Vamos então dizer que nos dados observados pelo Jorge, ele registou que na geladaria não havia pessoas na fila, estavam zero pessoas na fila em 24 dos 50 dias observados. Houve também dias em que ele encontrou uma pessoa na fila de espera. E isso aconteceu exatamente 18 vezes. Houve ainda outras tardes em que o Jorge encontrou duas pessoas na fila, o que ocorreu exatamente 8 vezes. E nestas 50 visitas, o Jorge nunca encontrou mais do que duas pessoas na fila. Claramente, esta geladaria ou tem poucos clientes ou o Jorge vai num horário com muito pouco movimento. Mas avancemos, baseando-nos nisto, baseando-nos no que foi observado, qual será a estimativa da probabilidade de não encontrar fila, de encontrar uma pessoa na fila ou de encontrar duas pessoas na fila à hora que o Jorge costuma ir à geladaria? Suponham que queremos ir a essa mesma geladaria e, assumindo que vamos à mesma hora e nos mesmos dias da semana em que o Jorge fez as suas observações, qual é a probabilidade de não encontrarmos fila de espera ou de encontrarmos uma pessoa na fila ou de encontrarmos uma fila com duas pessoas quando visitarmos a mesma geladaria? Não podemos realmente calcular a probabilidade de cada um destes acontecimentos, mas podemos estimar essas probabilidades. Não sabemos qual é cada uma destas probabilidades, mas temos os dados recolhidos durante 50 observações, certo? Cada uma destas observações somadas dá 50. 18 mais 8 são 26, 26 mais 24 são 50. No total, foram feitas 50 observações. E, a partir daqui, podemos determinar a frequência relativa para o caso em que se observaram zero pessoas na fila, a frequência relativa para o caso em que se encontrava uma pessoa na fila e também para o caso em que estavam duas pessoas na fila. E, depois, podemos usar esses valores como estimativa para cada uma das probabilidades. Vamos fazer isso. Vou criar aqui uma terceira coluna para as probabilidades estimadas. Probabilidade estimada. E, mais uma vez, reforço que isto sai das frequências relativas. É isso que vamos calcular. Temos a situação em que não havia fila de espera e sabemos que isso foi observado 24 vezes em 50 visitas à geladaria. Portanto, a frequência relativa de zero é 24 sobre 50. 24 sobre 50. 24 sobre 50 é o mesmo que 48 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,48. Ou podemos também dizer que isto é 48%. Agora, qual é a frequência relativa para o caso em que estava uma pessoa na fila? Esta situação foi observada 18 vezes em 50 visitas, o que significa que temos uma frequência relativa de 18 sobre 50. E isto é o mesmo que 36 sobre 100, ou seja, 0,36. 36 centésimas, o que representa 36% das visitas. E, finalmente, foram observadas duas pessoas na fila em 8 das 50 visitas. Logo, a frequência relativa será 8 sobre 50, o que é igual a 16 sobre 100, ou ainda 0,16, o que corresponde a 16% das visitas à geladaria. Lembrem-se que isto são apenas estimativas das probabilidades retiradas das frequências relativas que calculamos. O que estamos a fazer, essencialmente, é selecionar amostras do número de pessoas que estavam na fila de espera durante 50 dias diferentes. Não sabemos, não podemos afirmar que vai ser exatamente sempre assim nos outros dias, mas é uma boa estimativa sustentada em 50 observações. Se nos basearmos neste pequeno estudo, podemos dizer que estimamos que a probabilidade de não encontrar pessoas na fila seja 48%, que estimamos que a probabilidade de encontrar uma pessoa na fila seja 36% e que estimamos que a probabilidade de encontrar duas pessoas na fila seja 16%. É importante percebermos se estas podem ou não ser probabilidades verosímeis. Lembrem-se que uma probabilidade tem de corresponder a um valor entre 0 e 1, está entre 0 e 1. E se olharmos para todos os acontecimentos elementares possíveis, as suas probabilidades deverão somar 1. Claro que vocês poderão achar que no mundo real pode ser um pouco estranho que nunca tenham sido encontradas mais do que duas pessoas na fila, ou que o Jorge tenha encontrado a geladaria tantas vezes sem ninguém à espera de ser atendido. Mas baseando-nos na experiência do Jorge, estas foram as únicas três situações observadas, sendo por isso estes os três únicos acontecimentos para os quais temos uma probabilidade estimada. Baseando-nos nestas observações, temos probabilidades estimadas no intervalo entre 0 e 1 e, sendo estes os únicos acontecimentos a considerar, as respectivas probabilidades devem somar 1. Será que isto se verifica? Vamos ver. 0,36 mais 0,16 é 0,52 e 0,52 mais 0,48 é 1. Estas três probabilidades somam 1. Depois de fazer isto, de estimar as probabilidades, podemos fazer algo interessante. Podemos prever quantas vezes vamos encontrar 0, 1 ou 2 pessoas na fila de espera ao regressar à loja. Por exemplo, vamos supor que nos próximos dois anos pretendemos visitar esta geladaria 300 vezes. Visitar 300 vezes. Se nos basearmos nestas probabilidades estimadas que estivemos a calcular de não haver fila, de encontrarmos uma fila de uma pessoa ou uma fila de duas pessoas, quantas vezes nas próximas 300 visitas vamos esperar ter uma fila de duas pessoas de acordo com estas observações? É razoável dizer que uma boa estimativa para o número de vezes em que vamos encontrar uma fila com duas pessoas, quando visitamos a geladaria 300 vezes, vai ser 300 vezes a probabilidade estimada para encontrar duas pessoas na fila. É razoável esperar, de acordo com a nossa estimativa da probabilidade, que em 16% destas visitas encontraremos uma fila de duas pessoas. Ou podemos dizer que é expectável que isso aconteça 8 em cada 50 vezes. 8 em 50. E o que é que isto vai ser? 300 a dividir por 50 é 6 e 6 vezes 8 é 48. 40 e 8. Portanto, é de esperar que em 48 das 300 idas à geladaria encontremos uma fila de duas pessoas. Para que fique claro, ficaria surpreendida se de facto encontrássemos duas pessoas na fila exatamente 48 vezes em 300 idas à geladaria. O que fizemos foi estimar uma probabilidade. Não é obrigatoriamente isto que se vai verificar na realidade, mas isto é uma expectativa muito aceitável, baseada nas observações realizadas. É totalmente possível, em primeiro lugar, que as 50 observações iniciais não sejam minimamente representativas do movimento habitual de clientes na geladaria e que por isso este valor que usamos para estimar a probabilidade de encontrar duas pessoas na fila não se aproxime do que se vai observar nas 300 visitas seguintes. Em segundo lugar, mesmo que estas sejam estimativas muito boas para a probabilidade de encontrar duas pessoas na fila de espera, é possível que o valor real do número de vezes que observamos duas pessoas seja diferente do estimado. Podemos encontrar duas pessoas na fila 53 vezes em 300 visitas ou 41 vezes nas 300 visitas. É perfeitamente possível. É muito importante estarem conscientes que estamos apenas a estimar estas probabilidades e que será muito difícil saber com certeza qual é a probabilidade real. Mas podemos fazer estimativas baseadas em amostragens das filas em diferentes dias, fazendo estas observações que o Jorge fez, fazendo esta experiência, por assim dizer. E depois podemos usar essas observações e usá-las para criar uma expectativa, para estimar probabilidades, sendo que as nossas estimativas tenderão a aproximar-se da probabilidade real quanto maior for o número de observações em que se baseiam. Mas por melhores que sejam essas estimativas, não poderemos afirmar com certeza o número de vezes que vamos encontrar um determinado número de pessoas na fila de espera, por estarmos a falar de uma situação da vida real.